Fórum OSEFO em 2015 e o tema é os desafios do financiamento à economia, inovação, diversificação e sustentabilidade. Como foi aqui dito pelo doutor Daniel David, nós realizámos ao longo do ano já quatro conferências. A primeira conferência foi dedicada ao setor de agricultura e pescas, depois abordámos os desafios da área de recursos energéticos, abordámos também a área de infraestrutura e logística e mais recentemente o setor do turismo e houve ao longo destas quatro conferências um desafio que emergiu sempre como sendo transversal e esse desafio é como financiar o crescimento da economia, é necessário mobilizar recursos financeiros para financiar o setor público e o setor privado e por isso é isso que vamos fazer aqui, como disse o Sr. Ministro, trazer ideias, trazer propostas e soluções para responder a esta grande questão. Vamos ter dois dias de discussão, como é habitual, o primeiro dia será aqui no Salão Nobre do Poluana Serena Hotel e amanhã levamos a discussão até ao campus da Universidade Eduardo Mondelhan. No dia de hoje teremos dois painéis de discussão, no primeiro painel teremos dois oradores principais, o Dr. João Pedro Tavares, vice-presidente da Accenture Portugal e também o engenheiro José Reino da Costa, presidente da Comissão Executiva do Millennium Beam. Esse painel será moderado pelo meu colega Jeremias Langa e depois teremos um segundo painel onde o orador principal é o economista António Franco. Queria desde já agradecer a presença de todos aqui nesta sessão e agradecer também àqueles que nos acompanham em direto através da STV e da STV Notícias e também àqueles que nos acompanham em direto através do live stream e das redes sociais. Gostaria de deixar aqui um apelo para participarem também nesta discussão pública enviando as vossas questões através do site facebook.com barra mozefo. As questões serão recolhidas pela organização e levadas aos moderadores para colocarem ao painel. Renovar também aqui o agradecimento aos nossos parceiros estratégicos que viabilizam este projeto e que nos permitem também continuar o nosso trabalho, a Galp Energia, Hidroelétrica de Caora Bassa, o Millennium Beam, a Accenture, EDM, Odebrecht e CTA e também deixar aqui um agradecimento especial aos membros da Comissão de Honra que nos têm acompanhado e estimulado para continuarmos o nosso trabalho. E sem mais delongas vamos então prosseguir com a discussão e gostaria nesta altura de convidar ao palco o Dr. João Pedro Tavares. João Pedro Tavares é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e pós-graduado em Gestão Financeira pela Universidade Católica Portuguesa. É Managing Director da Accenture, responsável pela divisão de serviços financeiros da Accenture em Portugal, Angola e Moçambique. Conta com mais de duas décadas de experiência profissional na consultora Accenture em múltiplas indústrias, mais especificamente na área da banca, seguros e mercado de capitais, tendo trabalhado em estreita proximidade com os responsáveis das principais organizações do setor de serviços financeiros, principalmente em Moçambique, Portugal, Espanha e Angola. E eu vou corrigir, Sr. Engenheiro, por favor, queira juntar-se aqui no palco. E peço o vosso aplauso, por favor. Excelentíssimo Sr. Bom dia a todos. Antes de mais, Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia e Finanças, Dr. Adriano Malayana e restantes membros do Governo. Excelentíssimo Vice-Governador do Banco de Moçambique, Dr. Pinto Abreu. Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do Grupo SOICO, Dr. Daniel David. Ilustres convidados, parceiros, colegas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por congratular o Grupo SOICO por esta iniciativa de elevada responsabilidade económica e social que é o Mosef. E agradeço ainda a oportunidade que é dada à Accenture de estar aqui presente e, em particular, de participar enquanto orador. O desafio é significativo e este é o título deste nosso primeiro painel. Os desafios do financiamento à economia e o desafio do contributo do sistema financeiro para o desenvolvimento económico. E queria separar dois aspectos. Desenvolvimento económico e decrescimento económico. O crescimento económico mete-se através de indicadores económicos, dos quais o mais relevante é o PIB, mas outros também há. E o desenvolvimento económico, para além de incluir todos os indicadores económicos, mete-se por um conjunto de outras variáveis, nomeadamente o respeito pelas pessoas, a dignidade, a justiça social, a promoção da iniciativa privada, a promoção do empreendedorismo, o acesso à saúde, o acesso à educação. E quando falamos, e termino já quase com as conclusões, quando falamos do contributo do sistema financeiro para o desenvolvimento económico, estamos a falar de todas estas variáveis. Então, o sistema financeiro tem uma responsabilidade direta e indireta relativamente a todas estas variáveis de desenvolvimento económico. No entanto, não é ator único. Nem, tampouco, ator determinante. A minha apresentação está dividida em duas componentes. Uma parte de contexto, vai ser curta, e uma parte, e vou pedir que me indiquem caso cedo ao tempo, e uma parte de desafios. Serão desafios um pouco configurativos, mas creio que com significado suficiente, porque o mais importante daquilo que eu possa dizer é aquilo que se possam extrair e cada um de nós possa extrair dos desafios que são colocados. It's time for Africa. Pode parecer um chavão, mas de facto, a África, e em particular a África subsaariana, tem as maiores taxas de crescimento consolidadas nos últimos anos, e a previsão é que é que sim continue, com crescimentos acima de 5%, e Moçambique ainda cresce por cima do resto da região. Há grandes mudanças, mudanças significativas, desde logo a nível demográfico. Enquanto muitas outras regiões do mundo a demografia é negativa, nesta região há um crescimento demográfico significativo. E a população até 2050 estima-se que sejam mais de 2 mil milhões de habitantes em África e mais de 50 milhões em Moçambique. E essa população, para além do crescimento, vai-se reconfigurar. Dois terços vão viver em zonas urbanas, não naquilo que são as atuais configurações urbanas, distintas, mas zonas urbanas, e há aqui uma mudança muito significativa. Outra mudança, isto são todos desafios para os serviços financeiros. Reparem na oportunidade que está por detrás desta realidade. Para além disso, haverá um aumento significativo da classe média, com 500 milhões de habitantes que são classificados classe média, ou seja, 25% da população global. Esta nova classe média terá uma grande capacidade de consumo e, portanto, espera-se que em cerca de 50% de crescimento, numa década, relativamente a essa mesma capacidade de consumo. E, por fim, a mobilidade. Num continente onde 75% da população adulta não está bancarizada, a mobilidade, a acessibilidade, através de dispositivos móveis, o Evernet, é significativa e vai trazer também aqui novos desafios. Não vos falo, apenas e só, em sustentabilidade relativamente à inclusão social. Por detrás desta oportunidade, estima-se um valor económico de 280 bilhões de dólares de uma população e um conjunto de empresas que têm que ser atendidas e que provavelmente não são atualmente atendidas pelos bancos e por aquilo que é a banca tradicional. Já que há novos players que fazem, precisamente, o atendimento dessas necessidades. 100 bilhões de dólares em particulares e 280 bilhões de dólares em pequenas e médias empresas. Este é o contexto de África. Num estudo recentemente efetuado pela Accenture, que é a nível do continente africano e que é a classificação de um índice financeiro e de trajetividade dos múltiplos mercados e comparação dos múltiplos mercados em um índice composto por uma enormidade de fatores, Moçambique, os quatro grandes grupos de economias, são economias em transição, em mudança, em rápido crescimento e mercados desenvolvidos. No canto superior direito, mercados desenvolvidos surge a África do Sul. Como podem ver, aqueles que conseguem ler as palavras que aqui estão. E destacamos aqui Moçambique como um next mover. Moçambique era uma economia em transição e é um next mover. Está a caminho de ser uma economia em rápido crescimento. Mas estes não são apenas aspectos financeiros. Temos no eixo horizontal a atratividade do mercado de serviços financeiros e esta atratividade é medida pela regulação, pela supervisão, pela transparência, pela sustentabilidade, pelos indicadores financeiros que sustentam as várias instituições em termos de solvabilidade, acesso à liquidez, rentabilidade, modelo de serviço e por aí diante. E o eixo vertical relativamente ao ambiente de negócio. A facilidade de fazer negócio, outra vez aspectos de transparência, outra vez aspectos de regulação e outra vez aspectos de atratividade desse próprio negócio. E portanto Moçambique está no meio e de uma forma equilibrada nestes dois eixos. Há aqui uma oportunidade de crescimento. Há outros países com grandes oportunidades. Por exemplo, Angola também tem uma proximidade grande com Moçambique e neste indicador com uma posição, quiçá, até pior. Mas enfim, é um estudo que poderemos também disponibilizar-vos, caso tenham interesse nisso. E esses são os aspectos de contexto que eu vos queria falar. Pensemos um pouco nos desafios do financiamento, ao desenvolvimento económico e no seu contributo para a inovação, diversificação e sustentabilidade. Atendendo ao contexto, atendendo ao facto de estarmos a ser transmitidos e atendendo à realidade existente, julguei que seria mais atrativo não vos falar diretamente sobre inovação, diversificação e sustentabilidade, mas falar-vos sobre quatro pilares fundamentais, indispensáveis, sem os quais estes aspectos não se vão verificar. E que são os quatro C's. Convergência, capacitação, conhecimento e confiança. E estes são aspectos determinantes que devem ser considerados. Não se espera que haja uma reconfiguração do sistema em termos de elevados índices de especialização das organizações. Refirmo a serviços financeiros. É natural que os países africanos, que dependem significativamente de recursos naturais, caminhem quase na totalidade para modelos de serviço de banca universal. Portanto, os próprios bancos que existem no sistema irão acomodar uma magnitude mais ampla de serviços. No entanto, os desafios são significativos em termos de atender outras populações e outras entidades que não são atualmente atendidas. Convergência. Refiro-me à convergência de atores. E refiro-me, em particular, à economia formal. Caminhamos para uma economia convergente. No futuro, não haverá público nem privado. Profit e non-profit. Os modelos serão idênticos. Os recursos serão partilhados. Atendendo a que estamos numa realidade de recursos escassos e como é que vencemos o desafio de fazer mais com menos recursos, eles têm que ser partilhados. O valor deve ser partilhado. Os modelos são idênticos. As organizações non-profit não podem ser exclusivamente non-profit. Não podem viver exclusivamente de donativos. Têm que elas próprias ter um modelo de sustentabilidade por detrás. Esta é a economia sustentável que está por detrás. E esta convergência de atores é uma convergência que é um desafio significativo. A criação de rede, a criação de proximidade, a criação de valor partilhado para a economia formal. Os bancos deverão descer na sua cadeia de segmentação, não de valor, mas de segmentação e atender segmentos que tradicionalmente não são atendidos. Nomeadamente, temos casos de bancos como o APSA, o Standard, para citar bancos pan-africanos, que lançaram linhas de negócio específicas para atender outros segmentos de população. A centralidade do cliente, que irei falar mais adiante, é um aspecto e um dos maiores desafios para a banca. As MNOs, que são os operadores móveis, estão a entrar na prestação de serviços financeiros, fazendo uso da acessibilidade, da facilidade, de acesso e também da proximidade que têm com o cliente. Também têm a sua conta e gerem a sua conta com o cliente. O caso do M-PESA é um caso transformador no Quénia e de bancarização já mais visto noutros países. Ao mesmo tempo, há inovadores que entram no mercado, vindos de outros mercados. Temos grandes players na área de pagamentos, serviços de pagamentos, de integração de serviços, como uma Apple, uma Google, uma Amazon, e que prestam serviços integrados de pagamentos e que fazem bypass, muitas vezes, ao próprio sistema financeiro. E vão, no futuro, oferecer soluções de crédito em antecipação e de financiamento, em antecipação às necessidades dos clientes. Mas também temos plataformas. O Peer-to-Peer Lending, o Peer-to-Peer Funding, são plataformas formais, ou crowdfunding, são plataformas de participação ativa da população e de múltiplos intervenientes com múltiplas finalidades. E organizações sem fins lucrativos também vão fazer acesso a este mesmo sistema. No microcrédito e as instituições financeiras vão subir na cadeia de segmentação e vão passar a oferecer soluções de micro, micropoupança, microcrédito, microseguros, a níveis que tradicionalmente não oferecem. E é nesta convergência de atores e nesta realidade que a economia formal deve evoluir. Porque a economia informal já existe uma convergência em contexto diferente. Uma convergência onde nunca se consegue alavancar valor. Aqui a pretensão é alavancar valor. Ainda ontem falava com a doutora Helena Bandeira, da Associação de Crédito às Mulheres Moçambicanas, que não é mais do que um modelo convergente na economia informal e que cria valor. E aqui ainda víamos a Associação 40 Etares, a mesma coisa. Ou quando fazemos um CITIC em comunidade, estamos perante a mesma realidade. É um crédito, uma poupança que contribui para um crédito rotativo, é uma plataforma peer-to-peer. Portanto, usando uma terminologia que nos é mais próxima. Esta convergência de atores, esta convergência, vai obrigar a maior transparência e a maior partilha. E à criação de valor partilhado. Segundo C. Capacitação. E relativamente à capacitação, gostaria de referir que não existe sistema financeiro. Em nenhuma economia do mundo existe uma economia forte com um sistema financeiro excessivamente fraco em contexto estrutural, porque em contexto conjuntural pode existir. E temos realidades recentes, precisamente, que demonstram isso. Mas também não existe crescimento económico com um sistema financeiro que decresce. E, portanto, um e outro alavancam-se mutuamente. O sistema moçambicano tem crescido em infraestruturação. Tem criado autostradas de acesso e de proximidade e de serviço. E esses são dados a que os bancos do mercado têm todos os acessos. Estes bancos servem, precisamente, toda esta rede, toda esta proximidade e toda esta capacitação. Por detrás tem que haver um sistema de interoperabilidade. E a evolução do sistema financeiro começa, precisamente, ao nível dos meios de pagamento, a criar essa interoperabilidade. Mas não pode ficar só por aí. Porque eu, quando falo do tema anterior de convergência, esta plataforma de interoperabilidade também tem que criar condições para que as outras entidades participem, de uma forma inclusiva, em todo o sistema. Mas, quando falo de capacitação, também falo de capital humano e desenvolvimento de capital humano. E aqui também as instituições financeiras têm uma responsabilidade significativa a nível de inclusão financeira, de literacia e desenvolvimento de capacidades. Se as necessidades de capacitação para atender, se as capacidades de capacitação de desenvolvimento de infraestrutura para atender as necessidades dos clientes não forem atendidas, outros players tomarão o papel que, hoje em dia, está destinado às instituições tradicionais. Conhecimento e confiança. Este será um novo modelo de serviço para um banco. O maior desafio é a principalidade para um cliente. O cliente futuro quer um único ponto de contato para todas as suas necessidades. O banco já não vende soluções financeiras, mas vende soluções, presta serviços integrados. O papel futuro de um banco será, fundamentalmente, de advisory financeiro, mas também não, mais estendido, de criação de valor, de agregação de valor através de parcerias e de facilitação de acesso a múltiplos outros intervenientes. E, portanto, o banco já não será apenas um prestador de serviços financeiros, com soluções de financiamento, mas será um agregador de parcerias com outros parceiros que fornecem serviços não financeiros. Passará a ter um conhecimento único do cliente. No futuro, não haverá consumidores, mas prosumidores. Serão não reativos, mas proativos. Jogarão em antecipação. Terão uma capacidade e um conhecimento muito mais amplo. Estão-me a fazer sinal de que estou a exceder o meu tempo. Vou tentar finalizar. Mas a confiança também nasce de aspectos macro, e de aspectos amplos, e de aspectos sistémicos. E por isso coloquei aqui um slide que reflete a necessidade de que haja um caminho de crescimento, que está aqui assinalado, que é um sinal positivo em relação ao futuro, mas um caminho que seja predizível e que seja consistente, e que reforce precisamente essa capacidade. Deve ser um caminho que promove a transparência, que elimine a assimetria de informação, e que promova a partilha de risco. E que, através do conhecimento e da capacitação, promove uma partilha de informação. Essa informação é acedida de múltiplas maneiras, não vou agora estender sobre isso, poderei falar mais tarde sobre isso, mas sempre em partilha de conhecimento, porque essa própria confiança também deve ser partilhada. Gostaria de usar uma imagem, para terminar, simples. Se imaginarmos que a economia é um carro em movimento. O condutor será o supervisor, o governo, quem governa. É o condutor do carro. O sistema financeiro são os pedais, e, portanto, tem o papel de acelerador e de travão. Deve ser usado de forma adequada. O motor será a sociedade, as empresas, as famílias e as pessoas, os particulares. Toda a sociedade são o motor da sociedade. O combustível é o financiamento. É o capital. O condutor tem carta de condução. Tem autoridade para conduzir o carro. Mas não é o dono do carro. O sistema financeiro deve usar de forma adequada o travão e o acelerador, mediante sinais recebidos do próprio condutor. A estrada, com as suas subidas e descidas, curvas apertadas e mais largas, piso bom e piso mau, buracos. São aspectos macroeconómicos que devem ser considerados externos, externalidades a serem consideradas na condução. A finalidade é que o carro chegue ao destino de uma forma sustentável. O motor não deve ser excessivamente poluente, não deve ter os filtros sujos e deve gastar o mínimo combustível possível de uma forma eficiente. E este é o contributo de cada um para todo o sistema económico. E este é o contributo que cada um deve dar. Em resumo, E não vale aldrabar os testes de poluição, porque já sabemos qual é o resultado. Em resumo, já vos falei sobre os desafios que se colocam ao sistema financeiro. Falar-vos sobre a globalização. A economia moçambicana passou, não foi impactada pela crise económica que se viu em outras regiões, da mesma maneira. Mas à medida que a transacionalidade de importações e exportações cresça, a exposição é maior, o desafio é maior. Não necessariamente mal, é positivo. Mas a globalização também vai trazer players globais. Em particular, bancos pan-africanos, que vão ter a possibilidade de oferecer serviços de uma forma muito eficiente. Já vos falei sobre a regulação e o governo e sobre os desafios que se colocam numa regulação e governo mais restritiva, mais intrusiva. E, portanto, com novos desafios de transparência. A oferta de serviços, os modelos mudam drasticamente. A partilha de informação, a partilha de conhecimento, a infraestruturação e a capacitação, a criação de centrais, de balanços, de riscos e de informação do mercado. Uma nova competição, novos players e novas tecnologias. Mas, estes desafios estão condicionados por um conjunto de aspectos externos, fatores externos, como seja a estabilidade política e social, como seja o desenvolvimento económico, como seja temas de demografia e educação. Mas o desafio do sistema financeiro não é estritamente financeiro. Vai para além. E, portanto, o alcance, a pegada que deve deixar, a missão que deve ter em mente, é precisamente a promoção de projetos e de iniciativas múltiplas, com valor ambiental, valor económico, valor social, mega projetos. Enfim, é um tema que se pode também discutir qual será o papel a esse nível. que seja integrador a nível regional, que promova a acessibilidade a regiões remotas, que sirva àqueles que hoje em dia não são atendidos, que promova a acessibilidade, literacia e inclusão financeira, que desenvolva parcerias com as universidades, o desenvolvimento de academias, a criação de emprego, que participe nas cadeias de valores dos seus próprios clientes em todo o ciclo de vida, essa é precisamente a base do conhecimento, e que seja um contributo para o reconhecimento e credibilidade do país. E estes são os desafios que se colocam e aquilo que é o potencial de alcance do sistema financeiro. Muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro João Pedro Tavares. Tenho a certeza que neste momento estão todos a pensar afinal, quem é o dono do carro? Vamos prosseguir então agora com o segundo orador desta sessão, e eu gostaria de apresentar o senhor engenheiro José Reino da Costa, presidente da Comissão Executiva do Millennium BIM. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, reforçou o seu currículo académico com uma pós-graduação em Engenharia Industrial pelo Laboratório Nacional pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial em colaboração com o Cranfield Institute of Technology. Tem também uma pós-graduação em E-Business no Instituto Superior de Economia e o MBA na Universidade Nova de Lisboa em colaboração com a Wharton School of Pennsylvania. O seu percurso profissional conta com uma vasta experiência no setor da distribuição, dos seguros e da banca e neste setor, ao longo dos últimos 15 anos, adquiriu uma vasta experiência internacional como administrador executivo no BCM Bank em Macau e como presidente da Comissão Executiva do Banco Millennium Angola. Entre 2012 e janeiro de 2015, assumiu as mesmas funções no Millennium Bank na Roménia. Engenheiro Reino da Costa, por favor, tenha a bondade. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro da Economia e Finanças, doutor Adriano Maleana. Excelentíssimo senhor vice-governador do Banco de Moçambique, doutor Pinto Abreu. Excelentíssimos representantes do governo. Excelentíssimos membros da Comissão de Honra do Mozefo. Excelentíssimo PCAA do Grupo Soico, doutor Daniel David. Excelentíssimos convidados, meus senhores e minhas senhoras. Permitam-me, antes de iniciar a minha intervenção, uma palavra de felicitação ao Grupo Soico por esta iniciativa, já aqui referida, que tem tido um sucesso muito evidente e também um agradecimento particular ao doutor Daniel David na sua qualidade PCA do Grupo Soico pelo convite dirigido ao Millennium BIM e a mim próprio para estar aqui hoje presente a participar ativamente nesta conferência. E finalmente também, em nome do Millennium BIM, queria demonstrar a grande satisfação por sermos um parceiro estratégico desta iniciativa, o que muito nos orgulha. Muito obrigado. Será que isto funciona? Em conferências, nas quatro conferências anteriores que já aqui hoje foram mencionadas, do Mosef, sobressaiu uma conclusão comum de que é necessário um sistema financeiro robusto e competitivo capaz de dar resposta às necessidades das áreas produtivas que sustentam o desenvolvimento económico de Moçambique. De facto, o sistema financeiro é uma parte crítica inerente ao desenvolvimento de qualquer economia, também aqui já muito bem referida pelos apresentadores anteriores. E, de facto, a missão do sistema financeiro é essencialmente a de mobilizar as poupanças e alocar os recursos através da concessão de crédito para que, de facto, a economia se desenvolva. Ou seja, é intermediar os recursos entre aqueles que poupam e os investidores e, ao mesmo tempo, gerir os riscos dessa atividade. Desta forma, o sistema financeiro pode, de facto, estimular o desenvolvimento económico ao disponibilizar a liquidez necessária e promover o investimento e o consumo. Portanto, não há dúvida de que um sistema financeiro robusto é essencial para que possa cumprir a sua missão. Qual é, então, o ponto de situação na nossa ótica do sistema financeiro em Moçambique? Como sabemos, a economia moçambicana tem tido um crescimento muito rápido nos últimos anos, superior à média mundial e também superior à média da África Sul-Sariana, com uma evolução média do PIB real de cerca de 7,3% desde 2009 e também com uma evolução semelhante do PIB per capita em paridade de poder de compra na ordem dos 6,3%. Crescimento esse que se perspectiva irá continuar e ser um dos mais elevados da região nos próximos anos. Estimando-se que o PIB per capita em paridade de poder de compra possa atingir um valor de perto de 2 mil dólares em 2020, naturalmente, aqui, se as expectativas de implementação dos chamados mega projetos se concretizarem. O sistema financeiro, apesar da relativa concentração do sistema financeiro moçambicano, é um setor muito competitivo e robusto. De facto, existem 18 bancos no mercado e mais um vasto conjunto de outras instituições financeiras. Presumo que não há mais nenhum setor de atividade relevante em Moçambique com tantos players e, apesar dos dois maiores bancos terem perto de 60% de cota de mercado, se olharmos para os 5 maiores, a concentração verificada de cerca de 83% é uma concentração muito comum em muitos países e em sistemas financeiros até bastante mais evoluídos do que o sistema financeiro moçambicano, como, por exemplo, na África do Sul ou até em países europeus como o Reino Unido ou até no Canadá. Por outro lado, o sistema financeiro em Moçambique goza também de uma robustez assinalável com um rácio médio de capital de cerca de 17% em finais de 2013 que compara com o mínimo exigido pelo regulador de 8%, o que demonstra claramente a capacidade do sistema financeiro moçambicano para assegurar aos seus clientes o reembolso dos seus depósitos e também para fazer face a eventuais prejuízos inesperados. O sistema financeiro em Moçambique tem também demonstrado um crescimento muito significativo com taxas de crescimento de cerca de 20% a 21% quer no total dos ativos do sistema quer no crédito e paralelamente em particular após 2013 tem-se assistido também ao aumento da alavancagem do sistema ou seja com o crédito a crescer mais do que os depósitos levando que a taxa de transformação dos depósitos em crédito a aproximar-se de 80% um valor que é considerado internacionalmente como adequado mas que não deverá ser muito ultrapassado sob pena de aumentarmos significativamente os riscos de liquidez do sistema. Isto implica que a taxa de crescimento do crédito no futuro deverá acompanhar ao mesmo ritmo a taxa de crescimento dos depósitos. O crescimento do sistema financeiro em Moçambique tem também tido um crescimento bastante mais acelerado do que o PIB com uma clara aceleração em 2012 como podemos ver neste gráfico. E é já um dos mais devolvidos entre os seus pares com o rácio do crédito concedido em relação ao PIB de 29% em 2013 estima-se que em 2015 atinja os 33% sendo um dos rácios mais elevados da região se excluirmos a África de Sol e as Maurícias que são aqui nesta amostra claramente outliers. E também com uma taxa de transformação como já vimos dos depósitos em crédito a aproximar-se dos 80% também uma das mais altas da região. apesar do sistema bancário em Moçambique apresentar uma posição de liquidez muito confortável a sua dimensão com ativos totais de aproximadamente 10 bilhões de US dólares ainda limita a capacidade de financiar localmente operações de grande dimensão o que só pode ser comatado com acesso ao financiamento através dos mercados internacionais. basta olharmos para os valores de investimento que se vão sendo indicados para os vários setores de atividade com valores no gás de mais de 40 bis na energia de mais de 15 bis no turismo e infraestruturas valores idênticos portanto valores todos eles muito elevados para facilmente tirarmos a conclusão de que de facto o sistema financeiro noçambicano não tem só por si capacidade para financiar estes projetos. Como assegurarmos então as fontes de financiamento capazes de sustentar o crescimento da economia e as necessidades das áreas produtivas? Genericamente as fontes de financiamento podem se dividir entre internas e externas. Como veremos mais à frente as fontes de financiamento externas são decididas maioritariamente no âmbito das políticas públicas e por isso consideramos que não nos cabe a nós abordá-las neste fórum. Assim em termos de fontes de financiamento interno iremos abordar como aumentar a taxa de poupança e como aumentar a taxa de penetração do crédito ao setor produtivo. É consensual que o crescimento económico sustentável passa pela estimulação do investimento em atividade produtiva e que essa capacidade tenha um efeito multiplicador na economia. Temos então a poupança interna que basicamente agrega a poupança dos particulares das empresas e do Estado e temos a poupança externa que engloba o investimento direto estrangeiro, as ajudas ao desenvolvimento e os empréstimos externos. Como disse, a poupança do Estado e a poupança externa é uma esfera de atuação do governo que portanto não iremos aqui abordar. O mais saudável é que o investimento à economia seja financiado pela poupança interna. Mas quando a poupança interna não é suficiente, a única forma de acelerar o crescimento económico é através da poupança externa. E de facto é isto que tem acontecido nos últimos anos em Moçambique. A poupança é assim, no nosso entender, a principal alavanca para um crescimento sustentável da economia. Se olharmos para o ciclo da poupança, verificamos que aumentando a taxa de poupança, vamos aumentar a taxa de investimento, o capital fixo disponível, o crescimento da capacidade produtiva e finalmente o aumento da produção e do rendimento. Isto é um ciclo virtuoso. Mais rendimento, mais rendimento disponível, mais capacidade para se poupar. O papel do sistema financeiro pode ser visto neste contexto como capaz de estimular a criação de poupança e a alocação eficiente dos recursos poupados às diversas oportunidades de investimento produtivo através do crédito, proporcionando uma maior flexibilidade e eficiência na transferência de fundos para a economia. Em Moçambique, a poupança está em linha com os seus pares, mas abaixo da média da África subsariana. Apesar desta média estar influenciada, como vemos, pelos valores apresentados pelo Lusão Tibootsuana e também por uma parte significativa da riqueza não ser capturada no sistema financeiro, mas sim concentrada na economia informal. o que ainda é reforçado por apenas cerca de 20% da população adulta em Moçambique ter uma conta bancária. É de realçar também que um baixo nível de poupança diminui também a capacidade de endividamento das empresas em particulares e, por esta via, limita ainda mais a capacidade de investimento. torna-se, assim, necessário fomentar a poupança através de três alavancas principais. Em primeiro lugar, a inclusão financeira e a economia informal. Em segundo lugar, a poupança dos particulares e dos empresários em nome individual. E, por último, a poupança das empresas. Relativamente à inclusão financeira e a economia informal, os principais desafios com que nos separamos têm a ver com a dispersão geográfica do país, com as infraestruturas de apoio aos locais mais remotos, com o nível geral de literacia e também de literacia financeira, com a estrutura da pirâmide etária que em Moçambique, como sabemos, é muito jovem, com a oferta de produtos, com o desenvolvimento da oferta de produtos para clientes de menores rendimentos, desafios estes que nos criam diversas oportunidades ao nível legislativo da introdução de agentes bancários, do desenvolvimento das instituições que oferecem moeda eletrónica, do desenvolvimento de programas de literacia financeira e também na simplificação de processos e de documentação, nomeadamente na abertura de conta. Os bancos devem também concentrar-se no desenvolvimento de produtos com regras mais simplificadas de modo a serem mais fáceis de aceder por estas populações menos educadas financeiramente. A segunda alavanca é o desenvolvimento da poupança dos particulares e dos empresários em nome individual. Os desafios aqui passam em primeiro lugar pelo desenvolvimento do rendimento destas populações, que é naturalmente um desafio muitíssimo importante. Mais uma vez, a estrutura da Piramia Tari não ajuda à poupança, já que normalmente pessoas mais jovens têm menos propensão para fazer poupança. É também um grande desafio como canalizar para o sistema financeiro os fluxos da economia informal. E, finalmente, como esticarmos as maturidades da poupança atual de forma que se torne, de facto, uma poupança de médio e longo prazo e não uma poupança de curto prazo. As oportunidades que temos em relação a este tema passam pela criação de programas de poupança nacional. O Banco Nacional de Moçambique tem já feito um grande esforço desde há alguns anos a este propósito. A criação de fundo de pensões e seguros de vida. Simplificação de regras na manutenção dos empresários de nome individual e também um incentivo à sua formalização e ao seu registro. Utilizarmos o crédito à habitação como um mecanismo de incentivo à poupança. Quando uma pessoa faz um crédito à habitação está implicitamente a criar uma poupança. O largamento faseado das oportunidades de poupança a prazos mais alargados como também já referi a disseminação de contas de poupança e também a massificação do mobile banking que ajuda à inclusão e à poupança dos particulares. A terceira alavanca é então a poupança das empresas. Como também já foi aqui referido em primeiro lugar as empresas têm que ser rentáveis. Portanto, uma gestão eficiente é absolutamente decisivo para que as empresas sejam rentáveis. se as empresas não forem rentáveis obviamente não têm qualquer poupança e portanto não conseguem reinvestir absolutamente nada. O segundo desafio é então o equilíbrio entre o reinvestimento dos lucros para as empresas que tiverem esses lucros e a sua distribuição aos seus acionistas. Quais estão então as oportunidades que nos trazem estes desafios? Claramente o desenvolvimento do capital humano, o reforço das qualidades dos gestores das empresas dar prioridade ao reinvestimento produtivo dos lucros de forma que esse reinvestimento tenha um fator multiplicativo na economia recapitalizar as empresas através dos lucros gerados e não extrair os lucros das empresas mantendo as empresas com um fraco nível de capitalização e muito importante também o aumento da produtividade de forma que com os mesmos recursos possamos fazer mais possamos trair mais output e dessa forma ter melhores resultados. O segundo aspecto como vimos atrás é que paralelamente ao fomento da poupança é necessário aumentar a taxa de penetração do crédito ao setor produtivo e aqui identificamos quatro alavancas a informação económica ou financeira das empresas a sua estrutura de capitais próprios os famosos óculos os colaterais que é necessário trazer para se poder obter crédito e a estrutura da dívida das empresas. Relativamente à informação económica ou financeira sabemos que um grande desafio é a dificuldade na análise do risco pela falta de informação hedónea dos mutuários e para ultrapassar precisarmos isto precisamos de planos de negócio credíveis precisamos que as empresas prestem contas publicamente e que essas contas sejam auditadas que haja um claro reforço da informação contabilística por parte dos mutuários que o sistema financeiro continue a desenvolver os instrumentos para a partilha de informação creditícia entre o sistema financeiro e também que os bancos estejam mais perto dos clientes que conheçam melhor os clientes as suas necessidades a forma como trabalham e a forma como gerem os seus negócios relativamente aos capitais próprios é também conhecido que muitas vezes nos são apresentados projetos com muito pouco capital e com uma grande alavancagem é fundamental e isto é um grande desafio de facto que haja um nível de capital mínimo adequado ao risco do projeto o sistema financeiro por si os bancos em particular não têm a vocação de assumir o risco do negócio o risco do projeto têm como vocação apoiar o desenvolvimento do negócio complementando os capitais próprios nas fontes de financiamento que devem ser aportadas aos projetos para mitigar estes desafios é necessário que as empresas tenham consciência que devem ter um indevidamente cauteloso que não estrangula o serviço de dívida dos seus projetos que utilizem métricas chave no cálculo desse endividamento que usem essas métricas sempre que pensam em recorrer ao crédito bancário e também quando não for possível reforçar os seus capitais diretamente que façam parcerias como aliás foi aqui já também referido pelo senhor ministro que utilizem outras formas de financiamento para capital como private equities do mercado de capitais etc relativamente aos colaterais os grandes desafios são que de facto muitas vezes há falta de garantias no suporte ao crédito e também quando essas garantias existem depois é difícil executá-las caso seja necessário há portanto aqui oportunidades e formas de mitigação destes problemas que passam por desenvolver e fortalecer os registros dos direitos de propriedade por forma a robustecer as garantias do suporte ao endividamento é necessário também que o aporte de garantias seja forte e que ajude a distribuição do risco entre o banco e o mutuário e que também se aperfeiçoem os processos de execução de garantias para que fique claro as garantias são absolutamente necessárias nomeadamente nos projetos que têm maior fragilidade obviamente que projetos de empresas com capitais fortes com um business plan muito robusto com um historial de lucros crescentes com perspectivas de negócio grandes os bancos não exigem grandes garantias agora de facto nós sentimos que há grandes debilidades que há grandes desafios nesta área e daí a grande necessidade de se recorrer a este mecanismo por último a estrutura da dívida hoje em dia não há no mercado falta de produtos mas de facto alguns dos produtos que hoje em dia se utilizam e que podem ajudar as empresas são produtos bastante complexos há também o grande desafio de gerir os riscos do mercado nomeadamente as taxas de juros outro tema muito deprimente em Moçambique é o tema da medicalização do crédito apesar do grande esforço feito pelo Banco de Moçambique e pelo governo há uma tendência natural dos empresários de querem minimizar o custo dos seus empréstimos e portanto sempre que têm a possibilidade de recorrer a financiamentos com taxas mais baixas procuram fazê-lo e por fim um desafio também muito importante é a maturidade do crédito quais são as oportunidades e formas de mitigação destes desafios em termos de produtos claramente a diversificação das formas de crédito através da utilização de leasing de trade finance de crédito de médio e longo prazo emissões de obrigacionistas etc naturalmente que dada a complexidade destes produtos como eu disse a formação e a informação sobre estes produtos o desenvolvimento da formação é muito importante a adequação da maturidade do crédito ao ciclo de vida do produto é de facto um fator essencial nós não devemos financiar a compra de um equipamento que dura 3 anos com um empréstimo que dura 10 ao fim de 3 anos vamos ter necessidade de comprar outro equipamento e ainda não pagámos metade do empréstimo que tínhamos isto cria um esforço adicional à conta de exploração das empresas e muitas vezes estrangula claramente essa conta de exploração e por fim atendendo à dimensão dos bancos que têm capacidade de absorver e diversificar determinados riscos os bancos podem também contribuir para o sistema para as empresas com cobertura do risco dos clientes em várias áreas como o risco de taxa de juro como o risco cambial etc em conclusão nos últimos anos a economia moçambicana tem vivido um bom crescimento que se perspectiva irá continuar a ser um dos mais elevados da região paralelamente o sistema financeiro moçambicano é um sistema financeiro robusto e competitivo e tem demonstrado um crescimento muito significativo sendo já um dos mais desenvolvidos entre os seus pares apesar da sua dimensão ser ainda limitada atendendo por exemplo às necessidades de financiamento dos grandes projetos para se assegurar as fontes de financiamento capazes de sustentar o crescimento da economia e as necessidades das áreas produtivas é assim necessário aumentar a taxa de poupança como principal alavanca para um crescimento sustentável da economia e aumentar a taxa de penetração do crédito ao setor produtivo e também é necessário a promoção da poupança como alavanca para o desenvolvimento do financiamento ao setor produtivo através de uma ação concertada ao nível da inclusão financeira e formalização da economia do fomento à poupança dos particulares dos empresários em nome individual e das empresas finalmente é também necessário reforçar o crédito ao setor produtivo através de ações que conduzam a melhorar a informação financeira das empresas a adequar o nível dos capitais próprios do projeto aos seus próprios riscos desenvolver e fortalecer os processos e capacidade de envolver colaterais que mitiguem o risco associado às operações e finalmente adequar a maturidade a moeda e a tipologia da dívida aos seus respectivos projetos Muito obrigado Bom dia meu nome é Jeremias Langa e vou ser o facilitador deste painel queria convidar o engenheiro Jaren para tomar o seu lugar convido também o engenheiro João Pedro Tavares a juntar-se aqui ao painel igualmente a doutora Anabela Chambuca a se juntar aqui ao nosso engenheiro Jacinto Mutemba e ao doutor Tomás Matola que é presidente do Conselho da Administração do BNI Muito bem é com este painel que vamos refletir sobre alguns temas opções de financiamento ao setor privado o papel da banca comercial o papel do banco de desenvolvimento o papel dos mercados de capitais tudo portanto em torno do financiamento à economia aos setores produtivos vou apresentar muito resumidamente os outros painelistas doutora Anabela Chambuca é presidente do Conselho da Administração da Bolsa de Valores de Moçambique como disse é licenciada em economia para a Universidade de Coimbra em Portugal foi chefe do departamento da dívida pública na Direção Nacional do Tesouro e Diretor Nacional junto do Orçamento também do Ministério das Finanças até ser nomeada presidente do Conselho da Administração da Bolsa de Valores em 2012 o engenheiro Jacinto Mutemba é presidente do Conselho da Administração da Agroalpha licenciado em Engenharia Mecânica para a Universidade de Eduardo de Mondelhan preside atualmente as empresas da Agroalpha S.A. e a Rural Capital S.A. o doutor Tomás Matola é presidente do Conselho da Administração do Banco Nacional de Investimento formado em economia para a Universidade de Eduardo de Mondelhan foi inspetor de Finanças na Inspeção Geral das Finanças especialista em análise de crédito no Milênio BIM e sênior na sala de mercados do Banco de Moçambique é atualmente presidente do Conselho da Administração e presidente da Comissão Executiva do Banco Nacional de Investimento além de docente na Universidade de Eduardo Mondelhan em várias cadeiras desta área muito bem bom dia a todos obrigado então por se juntarem a este painel vou começar aqui pelo presidente do Conselho da Administração do Banco BNI há uma questão que chamou particular a atenção na apresentação que foi feita pelo engenheiro José Reino da Costa sobre como assegurar as fontes de financiamento capazes de sustentar o crescimento da economia e as necessidades produtivas e colocava a resposta em duas dimensões a primeira é aumentar a taxa de poupança e a segunda é aumentar a penetração do crédito ao setor produtivo queria deter-me particularmente à primeira questão aumentar a taxa de poupança é um caminho longo os dados que apresentou mostram que apenas 20% da população adulta tem conta bancária em Moçambique o PIB per capita ainda é muito baixo e as taxas de maturidade são muito baixas nos casos de depósitos que nós temos o que quer dizer que é um caminho muito longo olhava para o BNI que na sua matriz de apresentação diz que pretende afirmar-se como a principal fonte de crédito de longo prazo na economia moçambicana queria perceber como é que pensa fazê-lo a origem dos fundos e sobretudo a sustentabilidade muito obrigado bom dia a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer ao grupo SOICO por esta oportunidade dada ao BNI de vir aqui partilhar a sua experiência como banco de desenvolvimento de investimento no processo de financiamento à economia moçambicana gostaria também de saudar aqui os colegas do setor financeiro e os distintos representantes de todos os setores que são stakeholders deste mesmo sistema relativamente ao BNI como banco de desenvolvimento eu gostaria antes se me permitisse de trazer um pouco este conceito que é Moçambique parece ser um pouco novo embora muitas pesquisas e muitos investigadores já começam começavam bastante tempo a dizer que havia necessidade de criação de um banco de desenvolvimento em Moçambique agora já foi criado um banco de desenvolvimento é uma instituição financeira normalmente detida a 100% pelo Estado ou por uma instituição de Estado que funciona como um instrumento do Estado para financiar o desenvolvimento portanto é um instrumento de implementação da política de desenvolvimento do Estado é exatamente por isso que normalmente a principal fonte de financiamento de um banco de desenvolvimento são os recursos públicos recursos do tesouro é verdade que um banco de desenvolvimento utiliza outro tipo de recursos tais como fundos de desenvolvimento de parceiros nacionais e internacionais empréstimos de outras instituições financeiras nacionais e internacionais e missão de obrigações até os próprios recursos gerados pela atividade do banco mas a principal fonte de financiamento de um banco de desenvolvimento são os recursos do próprio Estado daí que o nosso entendimento é que na perspectiva da poupança como refere a banca comercial tem grandes responsabilidades de mobilização da poupança e de criação de instrumentos financeiros que permitam a mobilização desta poupança neste momento o meu entendimento é de que não existem instrumentos apropriados que permitam aos investidores aos agentes econômicos fazer essas poupanças neste momento se um determinado investidor tem recursos gostaria de aplicar no instrumento de médio e longo prazo o que tem disponível no mercado são os depósitos e os depósitos a prazo neste caso muito dificilmente são superiores a um ano então nessa perspectiva o grande desafio é o próprio sistema financeiro pensar em instrumentos que permitam mobilizar poupanças e que sejam poupanças de médio e longo prazo porque dadas as dificuldades as necessidades de financiamento que o país tem em infraestruturas para a industrialização o financiamento necessário aqui é de médio e longo prazo esse é que é fundamental e aí o BNI tem um papel fundamental funciona como uma fonte de financiamento de médio e longo prazo porque os recursos que normalmente utilizam são os recursos do Estado destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura de médio e longo prazo e um banco de desenvolvimento bem robusto bem capitalizado para além de financiar projetos de infraestruturas e industrialização de uma forma direta funciona também como fonte de recursos de médio e longo prazo para o próprio sistema financeiro porque neste momento se vamos olhar para as fontes de financiamento do nosso sistema financeiro são basicamente os depósitos mas boa parte dos depósitos cerca de 80% são a horda e os depósitos a prazo não ultrapassam um ano então o próprio sistema financeiro tem dificuldades em obter fontes de financiamento de médio e longo prazo daí que acabam recorrendo a fontes externas então há grandes desafios aqui por parte do sistema e no que diz respeito ao banco de desenvolvimento por parte do próprio estado de potenciar este banco de desenvolvimento para que de facto tenha esta capacidade de financiar o próprio sistema financeiro funcionando como uma fonte de recursos de médio e longo prazo em que medida o banco nacional de investimento se tem afirmado diferente da tradicional banca comercial desde a sua criação naquilo que é a sua experiência normalmente a primeira grande diferença é que o banco de desenvolvimento tem que oferecer financiamentos a um custo relativamente baixo ao praticado pelo mercado exatamente por causa das fontes de financiamento que o banco de desenvolvimento tem porque olhando para a banca comercial as fontes da banca comercial são as fontes de mercado então a banca comercial depois aplica a sua margem e coloca a preço de mercado as fontes do banco de desenvolvimento tem que ser fontes a um custo relativamente baixo neste caso o seu próprio capital que provém de fundos públicos e desembolsos do Estado que normalmente havendo esse entendimento ocorrem anualmente através do próprio orçamento e a um custo baixo mas também pode ser não através do aumento de capital mas através de empréstimos que o próprio Estado faz ao banco de desenvolvimento a preços relativamente baixos e a esses preços o banco de desenvolvimento tem capacidade de fornecer ao mercado ao próprio sistema financeiro recursos de médio e longo prazo a preços acessíveis desde que nós começamos a atuar confesso que ainda estamos no processo de crescimento há muita coisa que ainda temos que fazer dadas as necessidades de financiamento do país no entanto temos estado a fazer o nosso melhor temos estado a fornecer os nossos financiamentos a projetos de infraestruturas assim como de processo produtivo a preços relativamente baixos hoje de mercado com algumas limitações porque até este momento estamos a trabalhar no sentido de melhorar as nossas fontes de financiamento e a nossa capitalização a custos baixos mas temos sentido que temos gerado algum impacto a nível do financiamento das atividades econômicas qual tem sido o critério da eleição a elegibilidade dos projetos que estão apoiados nesta altura bom a grande diferença entre a forma de análise de crédito entre nós e a banca comercial reside no fato de para além de olharmos para a viabilidade econômica e financeira dos projetos olhamos também para a viabilidade social mas é preciso referenciar que do ponto de vista de viabilidade econômica e financeira dos projetos nós operamos também como a banca comercial porque temos que garantir que esses projetos que nós financiamos tem capacidade de gerar cash flows para pagar o financiamento e ainda assegurar a sua sustentabilidade por caso contrário não teríamos capacidade de continuar porque teríamos problemas de incumprimentos porque não olhamos rigorosamente para os critérios de avaliação do risco de crédito mas olhamos também para o componente social nós temos que avaliar para cada projeto que impactos este projeto vai gerar não só a nível a nível econômico mas sobretudo a nível social quantos empregos vai gerar este projeto qual é o nível de atividade econômica este projeto vai gerar de que forma este projeto vai aumentar a base tributária e de que forma este projeto vai afetar não só a própria unidade em que vai se instalar mas toda a sociedade em que este projeto está inserido muito bem muito obrigado doutora Anabella queria introduzi-la quando nós falamos de fontes alternativas sustentáveis de financiamento desde logo o mercado de capitais emerge como uma fonte privilegiada tem sido um elemento de grande dinamismo sobretudo para estimular a poupança em grandes economias qual tem sido a nossa realidade em que medida as empresas estão a captar recursos na sociedade para financiar o setor produtivo muito bom dia irei fazer das minhas palavras de agradecimento as palavras já ditas pelo doutor Tomás Matola para não estar aqui a perder mais tempo dizer que a Bolsa de Valores é a face visível do mercado de capitais aqui em Moçambique a Bolsa foi criada em 1998 pelo governo de uma instituição pública com o objetivo de criar alternativas de financiamento mas também de promover a captação de poupança e sua aplicação eficiente em projetos de desenvolvimento nós vimos aqui dos oradores que nos antecederam que o desenvolvimento econômico e sustentável de um país passa pelo alargamento da capacidade produtiva e esse alargamento da capacidade produtiva pressupõe investimentos em capital e também em recursos humanos e o financiamento para esse investimento pode ser captado através das poupanças dos agentes aforradores agentes que têm excedentes de poupança nomeadamente as famílias estamos aqui a falar de fundos de pensões que são investidores institucionais seguradoras entre outros que são canalizadas para o financiamento às empresas ao Estado e outras entidades que precisam de alavancar os seus projetos de investimento então desde a criação da Bolsa de Valores há cerca de 16 anos a Bolsa já admitiu a cotação 92 títulos esses títulos são nomeadamente ações ações não são mais do que parcelas do capital social das empresas que são colocadas à venda ao público e posteriormente cotadas em Bolsa para a sua venda em mercado secundário temos também tido emissões de obrigações que são empréstimos títulos de empréstimos de empresas ou mesmo do tesouro como nós sabemos obrigações do tesouro que são disponibilizados ao público em geral para a aplicação das suas poupanças e essa receita que advém da venda desses títulos é posteriormente canalizada para projetos sustentáveis de desenvolvimento que geram a criação de emprego entre outros fatores que promovem o desenvolvimento econômico sustentável neste momento a nossa capitalização bolsista que é o principal indicador de uma bolsa de valores é de cerca de 52 mil milhões de meticais correspondente a cerca de 1.3 bilhões de dólares e representa cerca de 9% do PIB a projeção atual e temos obrigações cotadas na sua maioria temos também ações quatro títulos de ações temos papel comercial que são títulos de dívida de mais curto prazo para o financiamento a déficit de tesouraria das empresas e títulos de reembolso do IVA que perfaz atualmente 44 títulos cotados em bolsa portanto o financiamento canalizado através da bolsa já perfaz cerca de 48 mil milhões de meticais essa alternativa tem sido utilizada pelas empresas nós temos o exemplo da cerveja de Moçambique e da CMH que colocaram a disponibilidade do público em geral parte do seu capital social para que essas receitas pudessem promover investimentos internos dessas empresas foram experiências muito positivas a nível da cerveja de Moçambique a data da sua cotação em 2001 as ações custavam 15 meticais e atualmente estão em 135 meticais esta empresa distribui anualmente dividendos portanto os investidores têm ganhos por via desses dividendos e também pela mais-valia que advém da valorização desses títulos o outro exemplo é a CMH em que a empresa nacional de hidrocarbonetos na altura em 2008 vendeu 10% da sua participação ao público em geral foi uma oferta pública de venda com uma carga muito forte de publicidade e informação relevante aos investidores houve uma grande procura por esses títulos que foram vendidos a 275 meticais e que neste momento pela sua negociação na bolsa de valores estão cotados em 675 meticais a empresa também distribui dividendos muito altos temos aqui crescimento de mais de 400% em termos de dividendos nos últimos anos da empresa a companhia moçambicana de hidrocarbonetos então é uma ferramenta que promove o financiamento aos agentes que precisam de converter de viabilizar os seus investimentos mas também é uma ferramenta que promove a criação de poupanças portanto os investidores sentem-se motivados em ter poupanças e aplicar não só em depósitos a prazo desculpem estou aqui com uma plateia de bancários do setor financeiro mas também é uma oportunidade para o público em geral aplicar as suas poupanças em outros títulos na compra de ações na compra de obrigações entre outros que eu aqui mencionei acha que esta procura por parte das empresas deste mecanismo para a sua capitalização ao nível que nós chegamos atualmente com a nossa bolsa é um nível aceitável para aquilo que eram as projeções é um nível bom aqui devo admitir que a bolsa de valores enfrenta ainda alguns desafios para o seu crescimento temos a necessidade de captar mais empresas sobretudo no segmento de ações porque o nosso mercado é um mercado muito regulamentado é um mercado que exige que de facto as empresas estejam preparadas para se financiarem por essa via primeiro estamos aqui a falar da venda de títulos da empresa o investidor primeiro quer ter informação sobre essas empresas então é necessário que as empresas tenham as contas auditadas e publicadas portanto devem ser contas naturalmente saudáveis porque os títulos têm que ser atrativos para os investidores estamos a falar de uma estrutura também específica que são sociedades anônimas nós sabemos que a maior parte das nossas empresas são sociedades por cotas para que tenham de facto parcelas de capital social tem que ser sociedades anônimas com ações que sejam portanto disponibilizadas ao público em geral e é necessária também a dispersão não nos interessa ter uma empresa em bolsa que seja composta apenas de três acionistas um dos requisitos básicos é mesmo a dispersão pelo público e essa dispersão é positiva porque minimiza o risco de investimento nós estamos a falar do universo quando falei das cervejas de Moçambique aqui a título de exemplo passamos do universo de 12 acionistas para atualmente 2.500 acionistas em que vários acionistas participam com parcelas menores daquilo que são as suas poupanças e contribuem para um objetivo final que é a arrecadação de receitas ou financiamento por parte da empresa que coloca à disposição do público a venda das ações então temos aqui que olhar aspectos de proteção aspectos de boa gestão das empresas as melhores práticas de corporate governance e por essa via o nosso mercado é mais caracterizado por títulos de dívida os títulos de dívida obrigações e papel comercial é possível a sua emissão também por sociedades por outro tipo de sociedades comerciais que não sociedades anónimas muito bem quero convidar o engenheiro Jacinto Mutemba para olharmos a outra perspectiva da pergunta que foi colocada inicialmente na medida aumentar a taxa de penetração do crédito ao setor produtivo se é que trabalha na área da agricultura e tem sido recorrentes os debates à volta de financiamento da agricultura produtividade baixa o nível de estagnação de há muitos anos pelo menos dos principais produtos agrícolas índices de pobreza altíssimos que atingem essencialmente o segmento que se dedica à agricultura e que é responsável mais ou menos dois terços da população que é responsável somente por cerca de 25% do PIB sendo a maioria que se dedica à agricultura quando víamos o vídeo inicialmente havia uma senhora que falava metaforicamente dos óculos a questão das garantias reais para o crédito já ouvimos os bancos já dizerem que os bancos não financiam sem ter garantias queriam ver a sua experiência relativamente ao financiamento à agricultura as alternativas de financiamento que se colocam Obrigado Jeremias queria agradecer aqui ao grupo SOICO pela iniciativa não só pelo fato de me ter convidado para participar mas para a iniciativa em si que é única no país e penso que augura uma visão de que as plataformas de debate devem continuar a ser desenvolvidas e expandidas para benefício de que as melhores soluções possam ser recolhidas processadas e convertidas em instrumentos de decisão e de implementação de políticas indo à questão que me coloca queria começar por corrigir só em alguns detalhes aquilo que disse a Agroalpha não é é uma empresa de tecnologia até um nome que sugere um vínculo exclusivo com a agricultura chama-se Agroalpha mas ela é uma empresa de fabrico de equipamentos incluindo equipamentos agrícolas e exatamente para responder a esta questão devo dizer que ela ao longo dos seus seis anos de existência como empresa privada foi se afastando desse subsetor desse segmento de negócio porque o negócio não estava lá ela foi tendo que encontrar soluções para se desenvolver para crescer indo para os setores que eventualmente eram mais robustos sem com isso ter deixado de continuar a ser um ator importante na agricultura no fornecimento de soluções tecnológicas para o setor agrícola mas a questão que coloca Jeremias ela aplica-se e aplica-se pela relação que há com a própria indústria e é por isso que eu queria concentrar aquilo que vou às pequenas e médias empresas de uma maneira geral portanto às questões da acesso ao financiamento penso que estão a ser discutidas provavelmente até descurando alguns detalhes que se calhar podíamos partilhar aqui vamos recuar um bocadinho na história Moçambique é uma história recente é um país novo uma economia nova nós até 1990 tínhamos uma constituição que definia que havia centralização da economia e a constituição de 1990 que determina a introdução da economia de mercado como modelo econômico na prática transfere os meios de produção para o setor privado por constituição e é preciso notar o que nós éramos como nação nessa altura qual era a experiência de acumulação que o país tinha um país que vinha da colonização e depois a extrema independência e das 65 é uma economia centralizada onde o modelo de gestão dos meios de produção era a volta do Estado e de repente decidimos que o país passa para e o que é que acontece nós transfere-se essa responsabilidade e durante a década de 90 o Moçambique desenvolveu um processo muito conhecido pelo mundo que foi o processo de reestruturação empresarial como consequência direta deste comando constitucional que foi na prática o primeiro momento de criar o setor privado em Moçambique este processo foi na década de 90 foi induzido acredito pelo Banco Mundial e fiz parte também desse processo trabalhava nessa altura no Ministério da Indústria como especialista de privatizações privatizamos por aí mil empresas mil empresas e fomos considerados uma referência ficou óbvio que ao fim dos anos aquelas empresas que tinham sido privatizadas que literalmente tinham passado de uma situação de empresas obsoletas falidas tecnicamente são transferidas para mãos privadas e quais eram essas mãos privadas por um lado as grandes empresas como a Saveza de Moçambique que foram referidas ou Simpora Cimentos de Moçambique ainda é Cimento de Moçambique e algumas que na altura foram vendidas aos investidores estrangeiros por definição então nós tínhamos duas uma grande unidade que funcionava no Ministério das Finanças e que na Outre a Outre chamava-se Outre e privatizava as grandes empresas as pequenas e médias essas foram designadas para serem vendidas a moçambicanos moçambicanos que eu me lembro na altura era preciso era preciso quase enganar as pessoas para comprar as empresas era preciso convencer as pessoas para comprar as empresas e os pioneiros nessa altura e tal digo pioneiros até aventureiros porque se nos fizéssemos as perguntas que nos fazíamos hoje provavelmente as pessoas antes de comprar as empresas teriam colocado as questões ao Estado ao Governo sobre qual era o plano dali para frente é uma experiência incipiente do ponto de vista de gestão também exatamente as empresas foram transferidas obsoletas sem capital sem tecnologia para mãos descapitalizadas para mãos que não tinham experiência empresarial e tudo isso e ficamos convencidos todos nós o Governo inclusive que aquilo ia funcionar depois veio o POD portanto fizemos uma análise sobre o efeito feito pós-privatização e o POD revelou o estudo que fizemos revelou que de facto haviam necessidades capacitação era uma das necessidades importantes era preciso treinar era preciso capacitar o financiamento também era uma das necessidades importantíssimas e era muito mais visível ao nível destas pequenas e médias empresas que tinham sido vendidas a Moçambicados e o POD quando foi estabelecido que era o programa de desenvolvimento empresarial orientou-se apenas para o componente da capacitação ninguém naquela altura lidou com combinar essas duas componentes de forma capacitação e financiamento e financiamento qual é que acha que é o impacto que isto está a ter nesta altura só para pois o que eu acho que é o impacto devem ver números normalmente recebemos inquéritos do Banco Central devem haver números mas é de que o tecido industrial moçambicano especialmente o que resultou das privatizações colapsou refiro às pequenas e médias empresas aqui indústrias que eram indústrias viraram armazéns viraram igrejas viraram complexos comerciais e isto é o corolário de um processo que não podia na minha opinião ter terminado de maneira diferente pela forma como foram criados os pilares de suporte ao processo e então faço esta contextualização para tentar chamar a atenção que os desafios colocam sim do ponto de vista de um banco que se vai financiar vai ver sim senhora se há colaterais se há capacidade se há lucro se há sim senhora mas provavelmente temos que voltar um pouco para trás e perguntarmos será que o país Moçambique tem alternativa ao setor às pequenas e médias tem uma outra alternativa que não seja apostar de forma integrada não só a nível de políticas mas ao nível de uma abordagem muito deliberada de olhar para as pequenas e médias empresas como a prioridade do Estado e na minha opinião a prioridade mete-se com o dinheiro e não estou a pensar no Estado começar a distribuir dinheiro para as pequenas e médias empresas não me refiro a isto mas investir toda a energia política linhas de financiamento tanto suportadas pelo Estado o Estado tem a capacidade de trazer o setor financeiro para discriminar se assim o desejar discriminar para mecanismos discriminatórios de financiamento que sejam orientados para os setores mais carenciados que de outra forma não tem como chegar a um banco e se apresentar de forma decente para serem financiados deixe-me introduzir aqui já que está a falar do setor financeiro e do engenheiro José Arendo queria introduzir aqui a perspectiva da banca comercial toda a gente se queixa da escassez do dinheiro ou digamos do seu alto custo que opções de financiamento se colocam ao setor produtivo monumentos para as pequenas e médias empresas como foi referido aqui sobretudo nesta altura em Moçambique volto mais uma vez o vídeo mostra uma enorme distância entre o setor produtivo real sobretudo ao nível do setor informal e a banca toda institucionalizada vista como os outros que dificultam o seu dinheiro exigem-nos um conjunto de garantias mas uma vez aquela metáfora dos óculos da senhora que é preciso ter óculos para entregar ao banco portanto as chamadas garantias de crédito de suporte do crédito que estava a ser referido que opções é que a banca coloca para este segmento em particular depois como é que a banca pode atrair para o sistema financeiro uma parte significativa da riqueza que está concentrada também no setor informal muito bem bom relativamente àquelas questões que nós vimos no vídeo penso que uma série dessas questões foram já abordadas aqui hoje e passam naturalmente em primeiro lugar por perceber bem qual é a missão dos bancos os bancos em primeiro lugar são os depositários do dinheiro dos clientes e portanto os bancos têm uma responsabilidade muito grande na forma como gerem esse dinheiro e nessa perspetiva os bancos não se podem substituir nem se devem substituir ao Estado em determinadas questões que não estejam devidamente salvaguardadas sob pena de pormos em causa todo o sistema financeiro e daí a necessidade de que quando se faz o empréstimo se tenha a consciência de quem é que está em prestar o dinheiro de que o negócio é um negócio viável e que fundamentalmente há capacidade para fazer o reembolso desse empréstimo se isso não acontecer tudo o resto vai cair um dia mais tarde aliás temos recentes exemplos internacionais de más práticas a nível do crédito que conduziram a autênticos desastres de grandes grupos económicos portanto eu entendo e é claramente um grande desafio que o Moçambique tem de trazer a esta gente que são pequenos empresários que são gente trabalhadora que estão no mercado informal para a banca para a bancarização mas isto é um processo que tem que ser feito conjugado com o Estado com uma série de iniciativas feitas ao mesmo tempo que crie ao mesmo tempo incentivos para que as pessoas percebam que é preferível estarem no mercado formal e não no mercado informal que não tenham medo porque vindo para o mercado formal vão ter que pagar impostos ou qualquer outra coisa desse género não é isso que está em causa mas é que vão ter acesso a um conjunto de outros apoios que de outra forma não conseguem ter portanto eu acho que esse é um tema fundamental relativamente ao custo do dinheiro a taxa de juros é o custo do dinheiro como qualquer custo de um produto ou de um serviço há uma série de componentes que fazem com que o custo tenha um determinado valor e aqui também temos que olhar em primeiro lugar para como é que a banca se financia e a banca financia-se fundamentalmente através dos depósitos dos seus clientes neste aspecto o tema da competitividade que é usado de uma forma relativamente ao crédito alegando que eventualmente os bancos não são que o mercado não é muito competitivo relativamente aos depósitos é a segunda face da moeda porque quanto mais competitivo é o mercado maior há uma concorrência pelos mesmos depósitos o que faz com que o custo do dinheiro suba portanto isto é uma prova eu acho que é uma prova evidente de que de facto o mercado moçambicano é um mercado bastante competitivo de facto há uma concorrência muito grande pelos depósitos e só os bancos que conseguem captar depósitos têm capacidade para dar crédito em cima disto nós temos que identificar quais são os custos da nossa atividade como eu disse a nossa primeira preocupação é proteger o dinheiro dos nossos depositantes é em segundo lugar que os bancos como empresas privadas deem lucro para poderem gerar investimento terem poupança para poder gerar investimento para a economia e portanto temos que identificar muito bem quais são os riscos associados à nossa atividade e desde logo há um conjunto de riscos que tem a ver com a situação económica do país em geral o próprio rating do país o risco soberano portanto são fatores que condicionam o nível das taxas de juros nomeadamente na moeda local temos que cuidar para os riscos do mercado o risco ambial é um assunto muito premente neste momento que provoca distorções muito significativas a nível do mercado e que provoca também stress para as empresas que contrataram empréstimos em moeda estrangeira e também para as taxas de juros de uma forma geral qual é que vai ser a sua evolução porque também nós não podemos dar crédito de médio e longo prazo com taxas de juros fixas por exemplo se houver uma perspectiva muito grande de que as taxas vão subir porque vamos mais uma vez criar um stress muito grande nas empresas e por último e voltando um pouco atrás o risco do próprio negócio o risco de crédito que nós chamamos risco de crédito que nós temos que saber avaliar muito bem estando mais próximo dos clientes e isso de facto é um fator que nós temos que melhorar temos que estar mais perto dos nossos clientes ir falar com os pequenos empresários para perceber bem o negócio para perceber bem os riscos do negócio a sua evolução porque isso ajuda-nos de facto a que nós possamos dar mais crédito e melhor crédito bem o engenheiro João Pedro Tavares na sua apresentação referia-se a questão aos desafios que se colocavam no setor eu queria ver a sua opinião da sua experiência a trabalhar no setor financeiro relativamente as alternativas que se colocam a uma realidade como a de Moçambique com uma concentração muito grande no setor informal e onde as PMEs sobretudo não têm uma grande estrutura como foi possível ver aqui e depois sobre a questão das externalidades que levantava a questão dos riscos cambiais do risco político o papel dos governos no momento da transparência e eficiência da política orçamental Bom, dizer-lhe que relativamente ao tema da economia informal a banca tem um desafio significativo de captar e de ter uma proposta de valor para essa economia informal já existem soluções informais para muitos dos empresários e para as pequenas empresas que existem Mas já agora vou trazer-lhe um pouco da experiência internacional porque um dos maiores bancos europeus recentemente abordou-nos pessoalmente e colocou-me esta questão Nós somos um banco de boa rentabilidade e de elevada transacionalidade mas queremos ser um banco de relação queremos fazer uma transformação não queremos perder obviamente os nossos rácios não queremos obviamente perder os nossos resultados mas queremos fazer esta mudança para um banco de relação e a expressão que usou foi eu preciso de humanizar os meus processos e estamos a falar de um banco que a nível europeu tem mais de 100 milhões de clientes como é que se humaniza os processos massivos para 100 milhões de clientes e curiosamente porque os extremos se tocam vejo um empresário da Namarsha a falar na humanização da banca não obviamente terá por detrás disto uma perda de rigor um desleixo uma falta de enfoque porque a banca tal como aqui já foi dito é um sistema em equilíbrio e enquanto sistema em equilíbrio a banca não presta crédito não empresta daquilo que é seu mas daquilo que recebeu e a quem também tem que prestar contas portanto há um sistema em equilíbrio tal como o mercado de capitais há um sistema em equilíbrio instituído e que tem que ser respeitado por todos e entendido por todos a economia informal passa muito por esta humanização por esta proximidade e esta humanização e esta proximidade passa pelo não por um contacto direto mas por um conhecimento crescente da realidade a banca no futuro não deve vender produtos financeiros apenas e só mas deve envolver-se em todo o ciclo de vida deve envolver-se naquilo que nós chamamos a jornada do cliente deve criar uma experiência positiva eu quando entro num balcão tenho que perceber qual é o tipo de experiência que o banco espera criar naquela oportunidade que pode ser única pode não se repetir pode ser marcante pode ser transformadora e este é um grande desafio o papel dos agentes bancários a criação de uma rede mais com maior capilaridade um maior conhecimento é fundamental o desenvolvimento da literacia financeira da capacidade de gestão é determinante o banco tem que ter especialistas das indústrias dos clientes a quem serve e tem que o ter de uma forma bastante ampla e portanto estes são desafios muito significativos à partida podem parecer sonhos impossibilidades e coisas difíceis de concretizar mas existe um desafio muito significativo relativamente ao segundo tema e que é já aqui falamos um dos fatores fundamentais é obviamente o custo o custo do capital e obviamente toda uma forma de elaboração desse custo que também tem que ser atrativa para estas pequenas e médias empresas para as microempresas para os microempresários mas isso é a transparência a banca é uma é uma indústria altamente regulamentada supervisada e com publicação recorrente de resultados e portanto eu creio que vai haver evoluções a esse nível e tem havido e tem havido esse esforço e existe uma credibilidade instalada significativa relativamente ao papel e aos riscos do governo e das entidades governativas e de supervisão e o seu contributo para os riscos eu usei a imagem do condutor e na imagem do condutor o condutor tem que ter uma direção saber para onde se dirige e conduzir atendendo às circunstâncias em que está e eu desculpe eu falo-vos em sentido figurativo mas com significado não é desfigurado e portanto não podem haver surpresas na estrada nem podem haver surpresas na condução é muito importante que haja uma consistência uma transparência e um enfoque relativamente àquilo que é o alinhamento que deve existir e o alinhamento vem de cima não vem de baixo qualquer organização qualquer entidade que exista é para criar valor e o alinhamento e a direção vem sempre de cima e essa é a maior responsabilidade de qualquer líder muito bem muito obrigado vou dar oportunidade então para até para colocar as questões é só levantar o braço identificar-se e colocar a questão temos os microfones já temos aqui aqui na faixa central bom dia chamo-me Titos Munhecate eu sou engenheiro civil e sou empreendedor portanto gostaria de deixar algumas ideias para algumas soluções dos aspectos que estão a ser debatidos com relação à questão do acesso a financiamento via banca concordo que é preciso que se mantenham os critérios de seleção mas acho que com relação ao custo deste financiamento haverá algum espaço para baixar e acho que a solução para isso é que se incentiva a competitividade acho que se deve criar espaço para que mais instituições financeiras entrem para o país e acho que com a concorrência nós vamos ter um bocadinho mais acessíveis já temos vindo a observar isso com a concorrência que aumentou-se nos últimos anos os bancos mais agressivos mais humanizados têm registrado taxas de crescimento bastante satisfatórias a segunda ideia é que é deixar em correlação o acesso a serviços de financiamento acho que há um fenómeno que está a acontecer que são pequenas bolsas privadas de investimento como empreendedor eu tive a sorte de ter acesso a algumas dessas bolsas para financiar as empresas como sei e penso que se criássemos alguma forma de encontro destas pequenas bolsas com empresários com empreendedores e se calhar aí a bolsa de valores poderá ter algum papel em que se crie uma plataforma alternativa em que se possa relaxar um pouco aquilo que são as exigências quer em termos de capital social quer em termos de regulação e que se possa fazer essa ponte entre pequenas e médias empresas que pretendam acesso a financiamentos e esses private equities que existam o segundo ponto que eu acho que é extremamente importante é o aspecto da literacia financeira que se tocou eu acho que é necessário sim que exista uma massificação de fontes de financiamento do ponto de vista de banco ou essas alternativas mas acima de tudo é necessário que as pessoas tenham este nível de literacia financeira eu surpreendo-me como tão pouco se discute a questão do dinheiro como é que se gera o dinheiro o que é o dinheiro eu acho que isso não é papel somente das instituições financeiras nem da bolsa de valores mas até no próprio sistema nacional de educação eu sou apologista que se devia ensinar mais sobre finanças em qualquer área de formação e inclusive até se calhar num jardim de infância quando a criança aprende o ABC aprende também o que é uma ação o que é uma obrigação portanto esta é a pequena contribuição que eu gostaria de deixar muito bem muito obrigado peço o vice-governador do banco de Moçambique que pediu a palavra peço o microfone por favor este lado não sei se há mais alguém do outro lado bom lá no fundo temos outro microfone lá para o fundo por favor muito obrigado bom dia a todos queria referir-me a alguns aspectos que foram aqui tocados a mudança que nós fizemos de economia centralmente planificada para a economia de mercado iniciou praticamente em 1984 iniciou praticamente em 1984 é só irmos ver o que é que foi o quarto congresso do partido Frelim estávamos num momento de economia centralizada e de opção política também centralizada nesse mesmo ano tivemos a oportunidade de entrar para o fundo monetário internacional e para o banco mundial tivemos a oportunidade de começar com o processo de perdão da dívida clube de paris e por aí fora clube de londres e por aí fora então a constituição é alterada em 90 mas a legislação começa a ser trabalhada em finais dos anos 80 se formos a ver legislação financeira finais dos anos 80 princípios dos anos 90 2004 tivemos também atualizações da legislação financeira 2007 decidimos fazer uma avaliação sobre setor bancário no nosso país e chegamos à conclusão que era preciso bancarização era preciso bancarização não é só uma questão de lutar por ter infraestruturas de telecomunicações para que as operações bancárias mesmo em distritos longínquos sejam feitas é necessário ter lá os bancos ter lá os bancos então começamos com a bancarização as estatísticas foram aqui mostradas sobre como é que evoluiu esse processo hoje estamos a falar de inclusão financeira tanto a bancarização é garantir que os bancos estejam lá que o sistema bancário esteja lá a inclusão financeira é garantir que os serviços financeiros existentes não sejam discriminatórios sejam economicamente viávelmente incluídos aos vários agentes econômicos aos vários cidadãos então penso que existe em termos de orientação em termos de orientação estratégica esta questão da inclusão financeira em que não se vai ter apenas a presença dos bancos para recolherem os depósitos captarem os depósitos nos distritos nas localidades etc mas sobretudo a intermediação financeira nos vários serviços que os bancos podem prestar este era o primeiro comentário que queria fazer como é que isto pode ser feito a forma que nos últimos anos o sistema financeiro a nível mundial evoluiu tem estado a demonstrar pela crise na Europa e também nos Estados Unidos que é uma forma que não é a mais adequada não é a forma mais adequada o papel dos bancos não é meramente tecnocrático o papel dos bancos é acima de tudo social os bancos surgiram tradicionalmente como intermediários de caráter social entre forradores e investidores então os bancos têm que ter este papel social e este papel social lesse em primeiro lugar na composição da sua força de trabalho essa força de trabalho sai do gabinete do ar condicionado para ir ter com os potenciais clientes para dar crédito ou para captar depósitos vimos aí no vídeo os agricultores aqueles agricultores é para combater a fome ou é para vender no mercado se vão vender o que produzem numa empresa que faz comercialização havendo nos bancos funcionários que se dedicam a analisar isso a facilidade de crédito é maior porque você tem alguém que vai revender aquilo que o camponês fez que se calhar está mais organizado do que o camponês mas se o banco fica fechado na sua tecnologia na sua sofisticação não vai conseguir resolver isso então hoje em dia depois da crise em que se viu que muitos dos bancos que caíram em crise são bancos que estavam fechados ao público tratavam de coisas apenas seletivas discriminatórias etc esses bancos hoje já pensam em ter funcionários que vão até as pessoas vão até os potenciais clientes isso é muito 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 importante um outro comentário era sobre investidores ouvi falar aqui de investidores e comecei a me lembrar essa palavra aí se calhar tem uma evolução histórica muito grande há muito tempo tinha entendido que investidor estrangeiro é aquele que vai a um país e traz os recursos para desenvolver aquele país numa determinada área específica hoje continuamos a ver isso em megaprojetos mas se formos a pequenas e médias empresas o investidor estrangeiro precisa de 10 milhões de dólares para investir traz para cá 10 mil 100 mil ou 500 mil dólares constitui a empresa depois de constituída a empresa como de direito moçambicano a empresa pede empréstimo estrangeiro para poder fazer a aplicação em moçambique é investidor estrangeiro é investidor estrangeiro é investidor no final do dia é moçambique que está a aumentar a sua dívida externa então há coisas que temos que repensar algumas coisas teremos que ser egoístas pensar em moçambique mesmo há coisas que pensar coletivamente a nível regional a nível continental vamos perder tempo vamos perder tempo eu estive há 15 anos atrás um pouco mais do que 15 anos atrás em 89 perdão em 99 em Nova York no grupo que andou a trabalhar nos objetivos de desenvolvimento de milénio fiz parte desse grupo tínhamos estatísticas tínhamos projeções tínhamos estimativas etc o mundo hoje 2015 era outro mostrem-me lá esse mundo outro onde é que está esse mundo outro nós entrávamos no grupo de 77 para discutir questões mais realistas da pobreza do subdesenvolvimento da exclusão etc para ver se nos objetivos de desenvolvimento de milénio resolvia-se isso os mais desenvolvidos nós vamos dar x por cento do PIB como ajuda e não sei o que para vocês rapidamente combaterem onde está isso então penso que estes debates são muito são muito positivos são muito importantes mas nós temos que ir encontrando soluções específicas para o nosso país e há de facto alguns aspectos que tem a ver com o papel da bolsa de valores há outros aspectos que tem a ver com os chamados sete milhões temos que ir garantindo que este meio permita um desenvolvimento mais visível a nível dos distritos a nível das autarquias etc mas sempre com a sensibilidade para aquilo que é produtivo sempre com a sensibilidade para aquilo que é produtivo se destes sete milhões afinal 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 o que está a ver é descentralização do orçamento de funcionamento aí não vai conseguir resolver esses problemas muito obrigado eu estava mesmo a terminar muito obrigado alguém pediu a palavra você mesmo bom dia bom dia meu nome é Fernanda Massarango eu sou economista a minha questão é eu queria ouvir dos panelistas o que é que pensam se na prática e considerando o contexto atual em que o setor financeiro tem mais de 50% dos recursos a serem direcionados para títulos públicos de dívida consumo privado e comércio se apresentamos construção essa porcentagem só para cerca de mais de 60% quase 70% será que há realmente chance para o setor produtivo ter alcance a poder ter recursos financeiros nesse contexto sabendo que grande parte dos setores que eu aqui mencionei dos três setores aqui mencionados funcionam com base na importação de grande parte dos seus bens e serviços então será que o setor moçambicano produtivo tem alguma chance nesse contexto considerando as características que foram aqui apresentadas do setor financeiro que é a versão ao risco e a necessidade de proteger aquilo que são as fontes dos seus recursos então eu gostava de ouvir um pouco sobre isso Muito obrigado vou aqui o doutor Valar será mesmo a última intervenção como ainda temos um painel a seguir se sobrarem questões peço para que as transfiram para esse painel Bom dia agradecer o convite que foi formulado para estarmos aqui presentes pessoalmente o momento de Valar gostaria de deixar algum pensamento não quero falar de problemas mas gostaria de deixar algumas evidências que ajudam a pensar o futuro o vice-governador dizia há pouco tempo a bancarização eu conheço pelo menos 120 distritos de Moçambique não vou falar da África nem da Europa vou falar deste que é um país e pelo menos 60 ou 80 não tem bancos e muitas vezes se diz nós devemos alavancar e acredito que para melhorarmos aquilo que é a balança comercial de alguns commodities em agricultura é preciso que olhemos este trinómio e um dos aspectos importantes que foi focalizado e é preciso lisonjear isto é o conhecimento mas para termos uma escala maior em agricultura é preciso usar tecnologia mas eu não conheço ninguém que usou tecnologia sem ter dinheiro sem ter financiamento então este trinómio é extremamente importante e isto está a faltar um pouco agora uma das soluções é continuarmos a ter parcerias efetivas público-privada Namarói Xitima Zobwe Mandimba não tem bancos mas é lá onde pode haver um movimento de escala maior depende qual é o modelo eu advogo o modelo de autogrowing tercialização e o exemplo é a Mozambique Livre Tabaco onde se produz tabaco há muito dinheiro e em alguns daqueles sítios não há banco para fazer esta premissa de poupança então gostaria só de deixar esta deixa porque o tempo é pouco mas é importante focalizarmos muito e de alguma forma com sinergias de ganhos recíprocos para que todos ficamos um pouco com alento do desenvolvimento Muito obrigado vou pedir aos meus penalistas para cada um em um minuto sintetizar as ideias estamos muito atrasados mesmo com muito tempo começo pelo Dr. Tomás Matal Obrigado bom eu gostaria de começar por fazer um comentário em torno da questão colocada pela participante aí no fundo que questiona se se o setor produtivo não tiver acesso ao financiamento tem alguma chance de se desenvolver eu acho eu acho que não o setor produtivo é extremamente importante para uma economia muito particularmente para a nossa economia que ela mais importa do que exporta o aumento da produção nacional é a chave para a resolução de muitos problemas que nós temos começando pela substituição de importações a substituição gradual de importações por exportações que vai imediatamente melhorar a situação da nossa balança de pagamentos e naturalmente a questão da taxa de câmbios nós agora estamos a enfrentar uma situação de uma taxa de câmbios que está a deteriorar e a melhor solução a solução de médio e longo prazo para esse problema é mesmo apostar na produção nacional porque é com a produção nacional e começarmos a exportar o que vai nos permitir mobilizar divisas para a mitigação dessa situação da taxa de câmbio e tenho muito mesmo para ver porque o tempo está bem queria fechar enfatizando que estamos a falar de alternativas de financiamento da economia moçambicana um banco de desenvolvimento é uma alternativa indispensável para o desenvolvimento de qualquer economia se formos a ver mesmo países desenvolvidos estão no nível em que estão neste momento porque passaram por bancos de desenvolvimento a própria Europa o Japão para a sua recuperação para a recuperação da sua indústria e infraestruturas no pós-segunda guerra mundial investiram muito em bancos de desenvolvimento os países emergentes os BRICS se formos a ver todos eles têm bancos de desenvolvimento muito fortes então Moçambique não é exceção é um grande desafio para Moçambique criar um banco de desenvolvimento forte e robusto para que efetivamente sirva de um instrumento do Estado para a implementação da política de desenvolvimento Obrigado Dr. Tomás Matol o Jean Jacinto do Metemba também lhe peço brevemente para focar-se nas questões que acha que são relevantes para responder Sim senhora Bom queria só fiz uma pequena lista sobre que poderiam ser ideias não é e eu tinha terminado a minha anterior intervenção dizendo que e agora o 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 banco disse algo aqui temos que se calhar nos perguntar se não temos que ser um pouco mais egoístas e olhar para esta nação e e pensar se é pecado o Estado o Estado na sua capacidade olhar para as empresas moçambicanas de moçambicanos como aquilo que é onde investe os seus recursos porque as outras foi bem dito quando vende a Europa tem já quando quem opta pela internacionalização tem uma capacidade para o fazer portanto provavelmente quando se sente a crédito no Moçambique não é por causa de que em Moçambique há acesso a crédito não vem para cá por outros motivos mas essa parte do capital tecnologias já traz quem não tem onde ir buscar são aquelas empresas essas as moçambicanas não tem mas também o Estado não tem alternativa aqui é que temos estado a falhar ao longo de décadas pensando que há alternativas ou se desenvolve um setor empresarial capaz que acumule não só em capital mas em conhecimento e que realmente há noção de que há gerações de moçambicanos que têm capital e que até nascem no meio do capital o capitalismo europeu foi feito ao longo de décadas séculos não é portanto eu penso que temos que nos abrir a essa questão e nos perguntarmos se alguém se incomodaria se isto fosse opção se em vez de vermos concursos públicos onde um concurso para construir uma obra qualquer 10 milhões de dólares tem que ser necessariamente adjudicada a uma empresa estrangeira terá que ser terá que o ser hoje em dia as parcerias se fazem as empresas estrangeiras chegam a Moçambique mesmo quando elas ganham os projetos o mais provável é que subcontratem partes destes projetos e partes significativas há moçambicanos há empresas moçambicanas quer dizer que há capacidade projetos de consultoria de estradas projetos de consultoria muita da capacidade que é usada para fazer o trabalho é moçambicana o Moçambique está vindo a formar quadros em vários lugares do mundo não temos que nos envergonhar há capacidade em Moçambique não só para fazer trabalho mas também para desenvolver parcerias a nível global e hoje os meios os mídias os meios de comunicação facilitam isto eu creio que tem que haver coragem para nos fazer esta pergunta e hoje o setor produtivo que devia jogar um papel crítico no equilíbrio da balança de pagamentos o Moçambique tem que exportar o Moçambique tem que substituir as importações o Moçambique tem que fazer a agroindústria de verdade o gás já devia mas a agroindústria tem que ser feita porque isto é um recurso nosso renovável que é processado acrescenta-se valor exporta-se ou se substituiu a importação ou seja talvez mais uma coisa partilho a ideia de que os bancos de desenvolvimento são críticos tinha esta nota penso que o Estado pode eu li alguns exemplos não sou especialista mas pode tem capacidade para ir buscar algumas parcerias talvez para tranquilizar o setor comercial o setor financeiro comercial para poder mitigar alguns dos problemas que são conhecidos estou a falar de possíveis fundos de garantia há uns tempos estivemos a discutir sobre como prever o risco agrícola então o Banco Mundial estava envolvido uma iniciativa não sei se isto está a funcionar ainda por causa da previsão do risco climático que é por causa das asseguradoras que só atuariam nessas condições mas é possível pensar como é que um fundo que possa mitigar os riscos poderá ser posto à disposição desses grupos camponeses que possam para o Banco Comercial sentir alguma tranquilidade mas eu penso que é muito importante também que os bancos comerciais olhem para a componente técnica foi dito aqui financiar um negócio que o Banco não entenda e não faça muito por entender pode até ser uma irresponsabilidade mas sem dúvida que é um risco muito obrigado obrigado vou tentar ser breve queria trazer aqui a figura das sociedades de capital de risco penso que Moçambique é necessário que surjam esse tipo de sociedades para que possam investir de forma inicial em alguns projetos nosso empresariado como nós vimos as PMEs sobretudo tem muita dificuldade de ter de facto negócios bem estruturados para recorrerem às diversas alternativas de financiamento existentes então como Bolsa de Valores nós estamos a tentar promover essa figura de sociedades de capital de risco estamos a tentar promover também a admissão oficiosa de alguns projetos que devem entrar para a Bolsa numa fase inicial mesmo que não se verifique essa questão da publicação das contas que pressupõem também alguns anos de atividade dependendo do setor é possível de facto se organizar uma admissão oficiosa em Bolsa em relação ao crédito da economia que foi aqui mencionado eu queria só referir que o crédito o recurso ao crédito interno pelo Estado é feito de forma harmonizada com aquilo que é o crédito da economia e é regra básica que o recurso ao crédito interno seja feito com uma propulsão muito inferior daquilo que é o crédito disponível na economia e para concluir também referir aqui que a questão da educação financeira é crucial para se ter o acesso ao financiamento e a Bolsa em particular deve portanto reforçar ainda mais os seus programas de disseminação e literacia financeira Obrigada João Pedro Tavares Uma nota final às vezes costumo dizer que a eletricidade não surgiu por melhoria contínua das velas isto significa que há momentos em que se tem que produzir uma disrupção uma alteração significativa e há momentos em que se tem que melhorar esses dois desafios estão colocados há mudanças que têm que existir que têm que ocorrer porque não é por melhorar apenas e só o sistema existente que lá chegaremos e portanto tem que se balancear o que é que são disrupções do que são melhorias contínuas a implementar os meios são escassos e a gasolina é escassa os ativos são escassos é obrigatório criar valor partilhado é bonito o chavão mas valor partilhado significa que eu estou disposto a ter menos porque com outros vou criar mais valor e esse é um aspecto determinante essa é que é uma das disrupções fundamentais que tem que ocorrer mas para que isso ocorra é preciso ser da confiança dessa partilha desse estar ombro a ombro já não há win-win há win porque o meu win e o teu win são o mesmo e portanto partilhamos todos o mesmo valor há um desafio significativo de capacitação das PMEs e tem que uma vez que os meios são escassos uma vez que é preciso capacitar e uma vez que é preciso novos níveis de confiança outros níveis de confiança mais elevados um plano nacional de capacitação das PMEs com alinhamento de prioridades com acompanhamento com criação de valor é fundamental e determinante e era isso que queria deixar muito bem o senhor José Adelino muito brevemente penso que os meus colegas aqui do painel já sumarizaram o essencial das nossas discussões queria só enfatizar duas ou três temas que têm particularmente a ver com a banca em primeiro lugar eu acho que deverá ser claro para todos que não será por causa da banca que não haverá crédito a uma economia afinal de contas esse é o nosso negócio onde nós ganhamos dinheiro é no crédito se nós não dermos crédito não ganhamos dinheiro não estamos cá a fazer coisa nenhuma portanto não será por falta da banca que não haverá crédito poderá haver muitos outros fatores muitos deles foram aqui referidos mas de facto não será por falta de vontade da banca de dar crédito há de facto grandes desafios na economia moçambicana que nós aqui falámos hoje e que na minha ótica precisam claramente de uma ação consertada para que possam ser ultrapassados estamos a falar como se falou aqui da inclusão financeira da formalização da economia do fomento à poupança da formação das pessoas da capacitação dos recursos humanos da melhoria da melhoria financeira da adequação dos capitais dos investidores dos empresários que não façam investimentos enfim um conjunto de questões que têm que andar em paralelo em conjunto para que de facto seja possível apoiar a economia e desenvolver o sistema o sistema económico de Moçambique muito obrigado muito obrigado quero agradecer também a todos os penalistas aqui presentes por esta discussão espero que muitas se tenha feito luz de muitas das questões que se impõem neste setor peço então uma salva de palmas a que este palma vamos observar um breve intervalo para um café e voltamos a seguir para o próximo painel vai ser moderado pela minha colega Cristiana Pereira que neste momento vai observar um breve intervalo voltará na segunda parte com o segundo painel que será constituído por quatro oradores como ficou evidente para o telespectador que tem estado a nos acompanhar são calorosos debates que estão a ser colocados questionamento a especialista em torno dos desafios de financiamento à economia moçambicana no que concerne à inovação diversidade e inclusão foram aqui colocados os oradores que colocaram aqui de forma muito clara aquilo que são os desafios colocaram as notas que foram afloradas questionamentos que também foram colocados para melhor esclarecimento espera-se que espera-se que destas conferências do Fórum Mozefo hajam estes conteúdos que são colocados permitam produzir instrumentos que ajudem os decisores públicos e políticos nacionais a formularem políticas concentrâneas com aquilo que são as necessidades de desenvolvimento do país este é um fórum alargado de coleta de contribuições de figuras difíceis de juntar numa sala mas o Mozefo tem este privilégio de trazer estas figuras que vão continuar aqui a trazer mais contribuições em torno dos desafios de financiamento à economia no segundo momento deste debate que será que haverá aqui um segundo painel constituído por quatro oradores que o tema continuará como ficou evidente o tempo está sendo escasso para o nível de contribuições que estão sendo aqui colocadas pedindo ao estímulo telespectador para que continue com a nossa programação de forma a não perder na segunda parte deste programa a outra parte até já e aí e aí e aí Obrigado.